E aí galera, beleza? Diagra Games aqui e hoje vamos explorar um universo de jogos que estão disponíveis no catálogo do Xbox Gamepad para o console, muitos deles na retrocompatibilidade ou até esquecidos pelo tempo. Se você está buscando algo novo para jogar ou simplesmente quer relembrar os clássicos, essa lista é para você. Vamos começar com alguns títulos que podem ter escapado do seu radar. Se você está cansado da mesmice ou buscando algo diferente, não deixa de conferir essa lista desses jogos que estão escondidos no Gamepad pronto para serem desbravados por você. Então sem mais delongas, bora para a lista! Ok, ok, Elias! Ok, ok, Elias! Let me help you up! Memanica Odenham Where are we supposed to meet this guy? The old Continental Hotel. Where the hell is that? Up ahead this way. Glad you know where you're going. All this shit looks the same up if- Dark Millennium Odenham O que é isso? 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 Olá, senhor. Olá, senhor. Eu confio que você está bem. E como é seu irmão, o reino? Sir? I trust you're well, sir. Leave. This is where he hurts that right hand. Alright, kid. How you doing? My right hands, bro. Are you sure? Oh, yeah. What do you want to do? Use my left. It's all about heart, kid. It's all about heart. And a good stiff left jab. Here's what you should be looking for here at the start of round number two. How much is Andre Bishop using that right hand? Because it appeared that he's severely injured and if not broke it there. Well, we know his personality. He's an offensive-minded fighter and he has to control that right now. Right now, he has to think about defense. Andre Bishop able to throw a right hand, but look at the negative effect it has on him. Johnson is not even phased. All right, breathe. Good. Deep breath. Deep breath. Put some water in here. You're good. You all right? You okay, right? Breathe for me. Guard! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?